Fala galinha do YouTube, estamos começando hoje um De Cara com a Braba Podcast, edição 25, patrocínio New Mealing e o apoio da Oxibor, a academia que me ajuda aqui no podcast. E hoje estou aqui do lado dele, Edu. Boa noite, mais um dia. Mais um dia, Edu. A gente não pode não mostrar o nosso convidado de hoje, mas eu acho que esse convidado, o bicho vai pegar, né? Hoje o bicho vai pegar, hoje é polêmica, hein? Mas antes das polêmicas, precisa ser tantão. Estamos de volta, mais um podcast. Muito bom. Pega de surpresa hoje, mas tudo bem, vamos lá. Tá ótimo, tá valendo. Então, vou apresentar para você hoje, não é só um dos melhores cirurgiões plásticas do país, mas também é um grande amigo meu que cuida de mim já desde 2018. Tua crise, você já vem vindo. Obrigado pelo convite, fico honrado. Vai ser um prazer ficar aqui com vocês, contar um pouco da minha história e um pouco da história da cirurgia plástica, dos casos engraçados também. Tem muito perrengue, não tem, doutor? Tem. Tem muito perrengue. Tem. Tem perrengue, tipo, paciente que nem a Silvia, que faz exame e não vai fazer depois a cirurgia, embola tudo? Ah, isso é o mais comum. Isso é o mais comum. Paciente que tem aquela coisa inicial de querer, de ter aquele impulso de fazer cirurgia plástica, que vai e aí depois chega em casa para conversar, conversa com o marido, conversa com o filho. Aí todo mundo vai botando panos quente. Não, faz isso não, não é a hora. Ok, a paciente vai deixando para lá e tal. A hora que tem que ser, vai ser. Gente, para quem não sabe, deixa eu explicar para vocês como que eu conheci a doutor Cris. Há muito tempo, preciso te contar isso já, eu procurava alguém para colocar prótese de silicone nos meus seios. Eu sempre queria trocar, 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 só que eu tinha muito medo, porque sempre é uma indicação, não é? É muito bom quando você faz cirurgia, quando teve uma indicação. E aí duas amigas minhas tinham feito com você, que foi a Lini e acho que foi a Raíssa também. Sim. E aí eu perguntei para elas que eu via, ele é bom. É, sim, pode ir e tal. E eu falava assim, sabe, aí quando eu vi que é outra postor e outra postor, eu falei, gente, espera aí. Tem uma coisa assim, costuma chamar atenção. Aí eu entrei em contato com a clínica, gente, é uma sensação de família. Doutor Cris viu quem eu era, vamos fazer parceria, vamos ficar. Fiquei, estou lá desde 2018. Gente, já foi o nariz, peito, vou voltar para refazer o nariz, né, porque eu quebrei o meu nariz. Dez meses depois de operar, Silvia, mandante do meu crime, mandou alguém quebrar o meu nariz durante o jogo de futebol, não foi, amiga? Não. Foi? Não. Porque eu estava perdendo. Amiga, foi sem querer o nariz. O nariz, só o nariz. Ah, eu vou poder operar esse ano de novo, não vou? Final do ano? Vamos ver, acho que não vai precisar, não. Só um pedacinho aqui, ó, só uma pontinha, um ladinho. Vamos lá, doutor, posso perguntar de tudo? Pode. Então, eu quero começar tirando dúvidas das minhas seguidoras que falam muito sobre cirurgia plástica. E a primeira dúvida é sobre lipolédio. O que é lipolédio? Ela funciona? É para quê? Na verdade, a lipolédio é uma lipo de alta definição. Então, o objetivo da lipolédio é fazer a marcação do músculo. Então, ela faz a marcação medial, ela faz a marcação do oblíquo. Em alguns casos, faz a definição do reto abdominal. Então, assim, o objetivo da lipolédio é isso. É a definição maior. Antigamente, você fazia uma lipo total, né? Uma lipo de média definição, que era o normal. E hoje, criou-se essa técnica, que é uma lipo que, em algumas áreas, você afina mais a gordura. Você deixa mais aquela pele, aquela derme mais aparente. Então, fica mais fino. Então, você consegue marcar a região lateral do oblíquo, do reto abdominal. Então, você consegue deixar, em algumas áreas, mais definido. Isso é lipolédio. E essa expressão LED, é usado em algum tipo de aparelho com LED, mesmo durante a cirurgia? Ou é só o nome mesmo que fala? Não, o LED é lipo de alta definição. Ah, sim. É L-A-D, entendeu? É lipo de alta definição. Ah, perfeito, perfeito. Esse é o objetivo. Qual é o problema da lipolédio? Não é pra todo mundo. Ah, por quê? Porque se o paciente, ele tem flacidez, ou se o paciente, ele tá acima do peso, ele não treina, ele não se alimenta bem, não é pra esse paciente, entendeu? A lipolédio é pro paciente que tá bem, que tá com o corpo legal e não consegue a definição que ele gostaria com uma cirurgia. E aí, entra a lipolédio, porra, como uma luva. Porque você pega um paciente que já treina, que já tem um músculo, que já tem o oblíquo definido, só que ainda tem uma gordurinha que ele não consegue perder. E pra ele perder aquela gordura, ele vai perder muito músculo, porque ele vai ter que fazer uma dieta muito restritiva. Aí, a lipolédio entra perfeito. Mas aí, vem também, junto com esse paciente, aqueles outros que não estão acima do peso, que não tem definição muscular, que nunca treinou. E aí, quer a lipolédio, que é aquele resultado que ele vê das pacientes que postam, que curtem. Então, a lipolédio é como se fosse um acabamento. É, ele é tipo um refinamento do corpo, mas o ideal, a gente não consegue fazer isso sempre, mas o ideal é que a paciente esteja num caminho legal de treino, de dieta, faltando só aquele ajuste fino. Aí, a lipolédio entra perfeito. Eu já vi alguns casos de pessoas que fizeram lipo na barriga, ficaram lindas e tal, e depois voltou tudo muito rápido. Por que isso, doutor? Então, a lipospiração, a gente remove a gordura, né? A gente remove a célula de gordura, que é o adipócito. Mas, se a paciente voltar a comer, voltar com uma atividade ruim, comendo besteira, muita gordura, sem treinar, vai voltar. Não tem jeito, assim, você não dá a certeza que não vai voltar. E volta rápido. É, vai depender dela, entendeu? Tem pacientes que conseguem, com o resultado da lipospiração, ficar bem, porra, pro resto da vida. Mas é um paciente que já tinha uma, ou já tinha um hábito bem legal, ou adquiriram depois, pra não perder o resultado da lipo e não passar por aquilo de novo, adquiriram hábitos legais, e academia, e começaram a se gostar mais, se ver de uma forma melhor no espelho. E aí, aquilo dá um passo, dá uma empolgação nessa parte da autoestima também, né? Mexe na autoestima, mas se não fizer uma dieta depois disso, realmente volta tudo. Volta tudo, volta tudo. Tem até uma brincadeira que fala, que o pessoal volta tudo em dobro, que fala, né? Que a pessoa acha que ela tá magra, tá seca, tá seca, tá seca, tá seca. Quando vê, volta tudo em dobro. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes vou te contar uma história. Quando eu era mais nova, não vou falar o nome da pessoa aqui pra poder poupar, mas eu tinha um dentista, que eu gostava muito dele, e ele tinha uma filha, que era a coisa mais linda do mundo, e ela cismou de fazer uma lipo. E ela veio a falecer fazendo uma lipo. E depois disso eu comecei a pesquisar. Eu não sei se é uma das maiores causas, enfim, mas por que a gente lê muito na rede social, na internet, que existe um índice alto de óbitos por conta de lipoaspiração? Assim, o que que acontece, né? Em termos de risco de cirurgia, o risco da lipoaspiração é o mesmo risco de uma cirurgia de vesícula, é o mesmo risco de uma cirurgia de apendicite, é o mesmo risco. É uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, onde você entra num centro cirúrgico anestesiado, então ele é o mesmo procedimento. Qual é o grande problema específico da lipoaspiração? A lipoaspiração, ela é um procedimento meio banalizado, tá? Ele é um procedimento que as pessoas fazem em clínicas, em consultórios, que é a famosa hidrolipo, né? Que é um procedimento que é feito em consultório, sem anestesista, sem monitorização, sem nenhum cuidado, tá? E muitas vezes feito por profissionais que não têm treinamento. Então, lipoaspiração é muito comum você ter um treinamento de final de semana para lipoaspiração, porque parece fácil, parece. Se eu te contar como é que é lipoaspiração, você vai falar, pô, acho que dá pra fazer. Por quê? Faz um furinho, injeta uma solução com anestésico e adrenalina, espera um pouquinho e depois começa a aspirar. Pô, não tem, não tem grandes mistérios. Sim. Mas o problema é que a lipoaspiração é um procedimento mais difíceis que tem, tá? E eu, quando eu fiz a residência, eu vi essas notícias também, ah, porque morreu com lipoaspiração e tal, isso sempre me chocou. E aí você começa a ver, pô, mas onde é que era? Quem era o cirurgião? É membro da sociedade de cirurgia plástica? Fez o treinamento adequado? E nunca era, nunca era. Então, assim, é uma sucessão de erros que acontece isso. Entendi. Pô, fez no hospital, tinha o CTI, deu suporte. Não, tem sempre alguma coisa que não foi preenchido. Então, isso que é o problema da lipoaspiração. Só pra você ter uma ideia, a lipoaspiração, quando ela é feita em consultório, ela é feita uma solução de xilocaína, que é um anestésico, que é aquilo ali que vai anestesiar a área que a gente vai lipoaspirar. Essa solução, pra você chegar na dose tóxica, é muito baixo. Pra você ter uma ideia, você, quatro ampolas, já seria a dose tóxica da xilocaína. E quando você vai fazer a tal da hidrolipo, você passa da dose tóxica. Muito. Sério? E passando da dose tóxica desse produto, da xilocaína, que é um anestésico local, ela tem chance de ter parada cardíaca. Então, assim, ninguém fala isso. Banaliza. Então, é um procedimento banalizado. Entendeu? O problema da lipoaspiração é isso. E é por isso que a gente lê notícias como essa, então, que eu falei. É. E como é um paciente que não precisaria operar, né? Não é um paciente que tem um câncer, que tem alguma coisa. Quando acontece uma fatalidade, vira notícia. Porque é um paciente que não precisava estar ali, que é jovem, que é para tirar uma gordurinha, que é uma vaidade e tal, então vira notícia. Mas o problema é a banalização do procedimento. Porque se você for analisar os dados, a abdominoplastia com lipo é uma cirurgia muito mais invasiva e muito maior do que apenas a lipo. Você só ouve falar de morte, de problema com a lipo. Por quê? Porque a abdominoplastia ninguém faz no consultório. Centro cirúrgico. A abdominoplastia ninguém faz com não cirurgião plástico. Entendeu? E aí o problema acontece com a lipoaspiração. Entendeu? Ah, é perigoso? É. Tem os seus riscos. São riscos controlados. É uma cirurgia. É uma cirurgia. Mas é tanto quanto o nariz, tanto quanto uma mama, tanto quanto um abdômen. O problema é a banalização do procedimento. É, mas hoje em dia o que a gente mais encontra aí são clínicas fazendo de tudo. Sim. De tudo. Isso é comum. A hidrolipo, a mini lipo, a lipo light, vários nomes para dizer exatamente. O procedimento que é feito no consultório de hidrolipo é o mesmo que eu faço no centro cirúrgico. A diferença é a segurança. E quem pode fazer só médico? Teoricamente, só cirurgião plástico. Sim. E para você ser cirurgião plástico, você tem que ter no mínimo seis anos de formação pós-faculdade. Uau! Três de cirurgia geral, três de cirurgia plástica. Então, assim, num final de semana você não vai aprender o que eu aprendi em seis anos. Não tem como. Muito bom. E aí você acaba fazendo com um profissional que você não sabe quem é, se ele é membro, se ele não é membro da sociedade e tal. E aí dá problema. Pô, a lipoaspiração é arriscada. Não, não é a lipoaspiração que é arriscada. O arriscado é fazer em qualquer lugar com qualquer um. Esse aqui é o problema. Já deixa a dica para a galera aí. Doutor, falando sobre prótese de silicone, que eu acho que qualquer mulherada gosta, né? Dos peitinhos. Silvia vai trocar, não vai, Silvia? Se Deus quiser. Vamos embora. Quando eu for fazer o nariz, eu faço tudo. Então vamos embora. A gente resolve de uma vez. Doutor, a Cris falou que o sonho dele é fazer o seu nariz, Silvia. O meu também. Não, o teu nariz. Não, o meu sonho também é fazer o seu nariz. A tua é frouxa, ela é frouxa. Eu sou muito frouxa. O problema é esse, senão a gente teria... A gente dá um dormonídeo em casa, você vai dormir. Amiga, então eu vou te dar de aniversário a sua cirurgia do seu nariz. Não, mas o problema não é esse, é o pós. O pós é tranquilo. Eu vim, eu fiquei lá conviando. Calma, eu estava tranquilo. Era tranquilo, Silvia, que você é frouxa, qualquer coisinha. Não, eu sou muito frouxa. Isso, muito sensível. Vamos lá, doutor. Eu coloquei, eu tinha prótese de silicone de 320 ml. E depois coloquei uma de 560 ml, certo? Sim. E eu percebi, com isso, que quando a gente coloca uma prótese de silicone, esse número 500, 600, 400, 300, que na realidade, a prótese não é nem grande nem pequena. Ela é para você. Sim. 560 para mim, está no tamanho normal, no dia a dia. Para a Silvia, pode ser que fique grande. Como que você faz esse cálculo com o seu paciente, assim, olha, essa aqui é a prótese ideal para você? Isso, basicamente, é pelo tamanho do tórax. Então, assim, o paciente que tem um tórax muito estreito, se eu coloco uma prótese muito grande, ela vai ficar ou juntando no meio, que é assim, hemastia, né, que a mama, ela junta aqui, ou ela vai ficar sobrando muito na lateral. Então, isso a gente calcula, né, por um tempo você já nem calcula muito, você já olha e já tem uma noção do que cabe e o que não cabe, tá? Mas é basicamente o tórax, aí você vai ver o tórax junto com a altura e tal, para ter uma ideia do que fica legal, o que fica harmônico, né? E, principalmente, ver o que o paciente quer, porque acontece muito no consultório, o paciente fala, eu quero a mama super natural. Beleza. Me mostra uma foto. Aí ela mostra uma foto sua. Não, isso não é a mama natural. Isso é uma mama marcada, com bastante projeção, né, que dá para ver que é silicone e tal. Isso não é natural. Então, é o que acontece. Então, eu peço, na prótese de mama, eu peço foto para o paciente falar, eu quero saber... Uma referência. O que você gosta? O que você gosta? Para o paciente falar, eu quero a mama super natural, que eu sou discreto, sei lá o quê, e mostra a foto, esse maior peitão. Pô, mas isso não é natural, né? Natural é quando você quase, quase não percebe que tem prótese, que as pessoas ficam em dúvida se tem prótese. É uma prótese natural. E aí, dependendo da altura, do tórax, eu posso botar uma prótese de 450, que fique natural para uma paciente, e posso botar 250, dependendo da paciente, que fique marcado, que fique artificial. Então... Sim. Eu, quando chego no consultório do doutor Crisio, sempre está cheio de seguidores lá fora, né? Aí ele já sabe quando eu chego, porque vira uma bagunça. Todo mundo super educado, sentadinho, arrumadinho, chega eu, a maluca, e já começa. Aí eu já mostro o peito na recepção para a menina, como é que eu fico? Aí a primeira coisa que eu falo, você vai no consultório dele, ele vai falar assim, põe 300, põe 500, 600, é peitão, tá? Porque depois, sabe o que eu acho, amigo? Eu coloco o peito como mulher. Você coloca um peito, sei lá, de 350, 400. Aí na hora fica inchadão, fica lindão. Depois sai toda aquela retenção, fica só o peitinho. E a gente quer ser artificial mesmo, a gente quer o peitão mesmo. Então, eu botei um peito maior, eu troquei inclusive no dia anterior, lembra? Sim. Eu mandei mensagem para ele um dia antes da cirurgia, eu quero trocar. Não é que você arrumou aquela prótese que veio do nada? Ah, deu um jeito. Deu um jeito de arrumar a prótese, mas é, depois que desinche, amigo, fica peitinho. Não, mas isso é uma queixa muito frequente no consultório. O paciente, ele bota uma prótese e sai um pouco assustado do centro cirúrgico, porque ele acha muito inchado, porque a prótese realmente, ela tem edema, tem um pouco ali de infiltração que a gente faz para dar anestesia e tal. E aí ele acostuma com aquilo ali. Na primeira semana ele acostumou. E aí a mama começa a desinchar com um mês, um mês e meio, dois meses, está totalmente desinchada. Ela começa, pô, doutor, eu quero aquele tamanho que saiu da cirurgia. Está desinchando, está ficando muito pequeno e tal. Então, isso é uma queixa muito comum. Eu tenho muitas pacientes que depois da cirurgia, elas, pô, eu botaria um pouquinho maior. Todo mundo fala assim, eu botaria um pouquinho maior. Esse é um sentimento muito comum. Dou a dica para as amigas, não pensa não, número é só número, peito é peito, número é número, peito é peito. Quando eu for no consultório dele, eu pego a prótese embaixo da minha blusa para ver como que ficaria. É sério. É isso. Faça isso. Vai lá e bota a prótese por baixo. Ele atende lá na barra, tá? E essa história de botar por baixo do músculo ou por cima do músculo? É. Isso, na verdade, são planos de colocação da prótese, tá? A gente tem alguns planos de colocação embaixo da glândula, embaixo da faixa e embaixo do músculo. São três planos de colocação da prótese. E aí, dependendo do tórax da paciente, da cobertura que ela vai ter para aquela prótese, né? Mulheres que não têm mama nenhuma, que têm uma glândula muito fina, que têm pouca gordura, aquela prótese, ela vai ficar muito aparente, com chance de ter ondulação, que chama rippling. E aí, a gente opta em colocar essa prótese abaixo do músculo. O músculo faz como se fosse uma camuflagem dessa prótese, tá? Na mulher que já tem mama, que quer aquela mama um pouco mais marcada, aí eu opto em colocar a prótese embaixo da glândula, tá? Então, eu geralmente uso dessa forma. Paciente que é muito magra, eu boto embaixo do músculo. Paciente que já tem glândula, que já tem glândula mamária e que quer também uma mama mais marcada, aí a gente usa mais embaixo da glândula. Bom, Cris, é verdade, aí eu estou vendo coisas de internet, tá? Se eu estiver errada, você corre de vontade. Porque quando você coloca a prótese por baixo do músculo, quando você levanta o braço, ela vai junto, assim, para cima? Ela se locomove também? Sim, isso muda. Isso muda? Isso muda porque você tem a contração muscular, não só quando você levanta, mas quando você contrai o peitoral também, ela dá uma mexida. Eu tenho muitas pacientes que treinam, fisiculturistas e tal, que tem a prótese embaixo do músculo e elas pedem para trocar para baixo da glândula por causa disso. E eu até falo, pô, mas você é muito seca e pode acontecer o rippling, que é essas ondulações. Mas ela falou, mas eu prefiro do que esse movimento quando eu estou treinando ou quando eu faço alguma pose, alguma coisa, elas preferem embaixo da glândula do que embaixo do músculo. Porque saem do lugar. Sim, sim. O músculo lhe dá uma certa mobilidade, né? A prótese. Quanto tempo uma mulher que coloca prótese de silicone e pode voltar para a academia para treinar? Eu libero com 30 dias. Libero com 30 dias voltar perna e exercício aeróbico sem impacto. Seria um trânsito para uma bike, uma caminhada. Você fez tudo errado, eu sei. Eu ia falar aqui agora. Quem me treinou? Mas com todo cuidado... Mas consegue? Eu tive todo cuidado do mundo. Tu teve cuidado? Teve, teve sim, teve sim. Teve muito cuidado e outra. Não conseguia convencer essa mulher a esperar mais seis dias. Eu estava seguindo ela, eu falei com ela. Porque foram com 24, não foi? 24 dias? 23. 23 dias. Não, a minha paciente que treinou mais rápido foi uma paciente minha que virou amiga também, que ela é com 48 horas de troca de prótese de mama. Ela estava na academia fazendo transpo. Transpo. Ela deve estar ouvindo a gente agora. Ela sabe quem é. Ela está fazendo transpo. Aí de lá direto para o CTI, eu estou aqui te esperando. E aí ela me ligou, aí eu falei, e aí como é que você está? Está tudo bem? Estou ótimo, já levei os filhos no colégio, dirigi, sei lá o quê, fui na academia, fiz um transpo para suar um pouquinho. Falei, mas você operou tem dois dias. Ah, mas eu estava muito agoniada em casa. Falei, mas qual é o problema? Falei, o problema é sangrar, dar infecção, você ter que tirar a prótese, ficar sem prótese por seis meses, para depois recolocar, muito só chorar. Falei, pô, falei para ficar um mês parado, você ficou 48 horas. Quando eu operei o nariz, eu mandei mensagem para ele assim, posso fazer esteira devagarinho? Aí a Cris falou assim, pode, mas se criar infecção, você perdeu o seu nariz, não vem aqui chorando não, está bom? Aí eu entendi, fiquei de repouso certinho. Não, teve uma que eu liguei para o Igor, eu mandei para o Igor. O quê? Falei, Igor, estou falando sério, cara, agora é sério, fala que eu vim parar. Não, não, ela só... Não, eu não fui não, eu fiquei quietinha. Teve uma que eu liguei. O que eu fiz? Eu estava entediada, eu botei a roupa de academia e fui ficar sentada lá com a Silvia, aí você me viu lá, acho que eu não estava treinando, não estava. O que ela fez eu ficar lá. Sim. Todos os dias de repouso, o final de semana inteiro, não foi, amigo? Não, você foi me ver só um dia. Cara, eu fiquei o final de semana inteiro lá. Não ficou. Ai, Deus. Complicado, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas que não têm intimidade contigo. Posso fazer? Pode. O que acontece? O senhor é um profissional FEDA, né? O que acontece? Eu morro de medo, e eu acredito que as pessoas que estão assistindo também morrem de medo. Assim, o meu ponto de vista é que a gente entrega a nossa vida nas suas mãos, né? Como é o seu preparo para o senhor ir hoje, igual hoje, teve quatro cirurgias que o senhor fez, certo? Sim. Como é o seu preparo antes de ir para o centro cirúrgico? Porque, assim, o senhor tem uma vida pessoal, problemas, dirige no Rio de Janeiro, toma uma fechada, fala, vai para aquele lugar. Como é que é a sua preparação num dia antes de você operar? Assim, na verdade, o operar, ele é igual um treino de maratona, né? Você vai acostumando com aquilo. quando você entra na residência e acha uma cirurgia cansativa. Aí, na segunda residência, você já está fazendo duas cirurgias. Quando você tem 10, 20 anos, você já costuma fazer esse dia, assim, que para muitos seria exaustivo, de quatro cirurgias, de três cirurgias. Mas, assim, meu dia é normal, como todos os outros. Eu, geralmente, acordo às cinco da manhã, treino de seis às sete, levo minhas filhas no colégio e vou operar. É isso que eu faço. Faz histórias na praia. É, faz histórias na praia, na academia e tal, e aí vou operar. Aí eu opero segunda, quarta e sexta, geralmente até esse horário, assim, umas sete horas. E depois eu vou para casa. Mas não tem uma, tipo assim, um ritual, uma meditação, alguma coisa assim, pré-cirurgia, entendeu? É uma coisa da rotina, uma coisa normal. Quantas cirurgias por dia, seu máximo, que você já fez assim? Geralmente, quando é prótese de mama, é mais fácil, porque a cirurgia é mais rápida, tá? Então, assim, cirurgias de prótese de mama duram em torno de 40 minutos. Aí tem dia que eu consigo fazer até 10, 8, depende, tá? De cada caso. Mas, assim, cirurgias de nariz são cirurgias mais complexas. Eu não consigo fazer muitas, porque demora. Então, assim, eu vou fazer duas, uma de manhã e uma tarde, entendeu? Cirurgias de mama com abdômen, de repente eu vou fazer uma cirurgia, porque é uma cirurgia de 5 horas. Sim. E aí eu vou fazer só uma. Eu vou fazer, botar uma mama com abdômen e vou botar uma pálpebra com uma cirurgia relativamente rápida. Então, assim, a minha ideia é operar ali de 8 da manhã, às 5, 6 da tarde. Então, eu organizo mais ou menos com o tipo de cirurgia. Você tem o dia da prótese lá no seu consultório. Como é que funciona, doutor? Então, eu criei o dia da prótese primeiro para reunir, nesse dia, só prótese de mama, tá? Porque, vamos supor, tem dia que eu fazia uma mama, um abdômen, uma prótese, e aí a paciente da prótese internava mais tarde, aí reclamava, então, assim, eu criei o dia da prótese por isso. Por ser no sábado, tá? No sábado eu faço esse dia da prótese e aí eu interno só pacientes que querem fazer a prótese de mama, tá? Então, a gente bota uma metade de pacientes para internar de manhã, a gente faz até meio dia, uma hora, a equipe para, almoça, e na parte da tarde a gente faz uma outra metade. E aí, nesse dia, eu faço apenas esse tipo de cirurgia. Eu não faço lipo, não faço abdômen, não faço mama, não faço nada. É só prótese de mama. Então, por isso que foi criado o dia da prótese. Que, inclusive, mulherada tem um preço bem bacana, viu? Já vou até avisar aqui para vocês, parcela que eu sei. Aceita plano lá, doutor? Eu vou perguntar. Sim. O plano de saúde, ele é aceito nas cirurgias reparadoras. Ah, bacana. Então, se todo mundo acha, poxa, mas o plano vai pagar pelo menos o hospital, só se for reparador. As cirurgias reparadoras hoje, basicamente, câncer de pele, que são as cirurgias reparadoras, paciente de câncer de mama, que vão fazer recondição de mama, e o paciente que fez a cirurgia bariátrica, que também tem direito à cirurgia reparadora. Esses pacientes, o plano de saúde cobre, ou uma parte, ou a cirurgia inteira, mas, fora isso, ele só cobre consulta, se tiver o plano credenciado, e os exames, entendeu? Cirurgia de prótese de mama, paciente jovem, o plano de saúde não cobre nada, só a consulta e exames, mas não... Nós também, né? Sim, sim, mas tem muita gente que acha, fala assim, poxa, mas eu tenho um plano de saúde, pelo menos o hospital ele paga? Eu falo, não. Poxa, mas como não? Eu pago o plano? Eu falo, sim, mas é o hospital mais caro. Se for analisar o custo do plano, pagar o hospital é o mais caro. É o custo mais caro deles. Então, eles não pagam. Ou eles pagam tudo, ou não pagam nada. Uma pessoa, quando procura um cirurgião plástico, normalmente, quando ela está ou muito incomodada com alguma coisa, ou tem um sonho de mudar, ou realmente, para reparar, alguma coisa que esteja incomodando em relação à saúde, ou seja, o cirurgião plástico, ele tem a obrigação de entregar o resultado fiel? Assim, o que acontece não só na cirurgia plástica, mas na medicina como um todo? Ela não é uma ciência exata. Então, assim, a gente tem um plano cirúrgico, a gente programa, a gente vai, com certeza, se dedicar 100% naquele momento para entregar o melhor resultado que consiga o paciente. ali, mas não é uma ciência exata. Não tem como, não é igual uma casa que você vai botar o engenheiro calculista, ele vai calcular e vai ficar aquele pilar em pé ali e resolveu. A mama, você bota uma prótese, a prótese, a mama pode ceder, a mama pode cair, a mama pode ficar menor do que o paciente sonhava. Então, hoje, na cirurgia plástica, o grande problema que eu vejo no consultório é a expectativa do paciente, porque eu não consigo saber exatamente o que ele sonha. E aí, se ele tem uma expectativa aqui e eu entrego o resultado aqui, daqui até aqui é frustração. Entendeu? Sim. Porque eu não consegui chegar na expectativa dele e eu não tenho como medir isso. Hoje, com o passar do tempo, a gente com mais experiência, na conversa, mostrando foto de corpo parecido do que eu já tenho por tanto paciente operado, esse teu peito parece com a minha paciente. Aí mostra uma mama parecida, mostra um abdômen parecido para tentar botar ele um pouco mais dentro da realidade do que eu vou conseguir. Sim. Porque hoje, quando eu vejo uma paciente, eu já sei o que eu vou conseguir. Eu já sei o que eu vou conseguir. No abdômen, eu vou fazer isso aqui e tal. Mas, muitas vezes, o paciente sonha com algo maior. Eu tive paciente meu que chegou com uma foto da Carolina Dickman, ah, eu quero esse abdômen. Eu falei, sim, mas esse abdômen não é operado. Então, se você quer um resultado natural de dieta, treino, sei lá o que, com a cirurgia, não consigo. Entendeu? Não consigo. Como uma paciente de nariz chegar com a foto de uma outra, a paciente fala, eu quero esse nariz. Sim, mas a estrutura dentro do seu nariz é outra. Você tem uma cartilagem diferente, você tem uma estrutura de pele diferente, você tem uma estrutura óssea diferente, você tem um desvio de septo, várias coisas que vão dificultar o trabalho. Entendeu? Então, esse é que é o problema da cirurgia plástica. que é a expectativa. Eu tenho assim, minha própria observação. Quando eu fui operar meu nariz com uma crise, eu falei assim, eu não quero um nariz artificial, lembra? Eu quero uma coisa muito natural. E eu vou te falar, eu mesma, quando olhei o resultado, eu fiz assim, gente, ficou muito sutil. Eu não olho meu nariz hoje como um nariz operado, ele não parece aquele nariz operadão super fino, pontudo, eu nem gosto, opinião pessoal. isso é muito importante quando você realmente consegue atingir ou fazer o que você faz, que você mostra, eu consigo até aqui, atende você, a pessoa concorda ou não, isso é bem incrível. Sabe o que eu ia perguntar? Alguém te pediu alguma coisa bizarra assim? Bizarra? É, tipo, opera isso, faz aquilo, tudo isso num dia. Ah, não, isso é normal, tudo isso num dia, mama, abdômen, pálpebra, nariz e orelha, não. E pode? Não. Na verdade, isso entra naquela parte que a gente falou dos riscos da cirurgia, os riscos de qualquer cirurgia, não só da cirurgia plástica, eles envolvem três coisas basicamente. O tempo de duração da cirurgia, isso envolve quanto mais tempo de cirurgia, mais problema. O tempo, a quantidade de sangramento, o sangramento da paciente, é uma coisa que também envolve risco, e o pós-operatório. Então, quanto mais, vamos supor que você faça mama, abdômen, nariz e orelha, o paciente vai ficar 12 horas no centro cirúrgico. Com isso, ela aumenta muito a chance de ter trombose, de ter alguns problemas, embolia pulmonar, alguns problemas. Você faz três, três, quatro cirurgias associadas, o paciente tem muito mais chance de sangrar. Então, você entra no sangramento. E o pós-operatório, vai ser muito mais complicado. Então, não vai conseguir andar direito, vai ter dificuldade de ambular, vai ter dor na face, vai ter dor no tóra. por isso que eu tento diminuir o máximo. Então, assim, mama com abdômen dá para fazer, mama com lipo dá para fazer, assim, dá para associar bastante coisa, mas o ideal é tentar manter o tempo quanto menor possível. Entendeu? Eu acho que uma cirurgia de cinco, seis horas dá para fazer legal, mas mais do que isso, eu não gosto. Isso sou eu, né? Porque põe em risco a vida do paciente. Eu acho, eu acho, à toa. Espera, fraciona, quero fazer quatro cirurgias. Faz duas agora, duas daqui a seis meses. Isso é importante para a gente ver, porque, assim, para você ver quais são os tipos de profissionais que você deve procurar. Tem aquele cara que vai falar assim, eu faço tudo, dinheiro é tudo para ele. Ou o cara que vai falar assim, não, só faço essa parte aqui porque eu te coloco em segurança. Então, quando você for em uma consulta com um médico, ou não só no médico, mas, às vezes, até um estético, o que for. Se a pessoa te oferece tudo, tudo muito junto, cuidado, fica atenta. Vai devagar, pensa. Porque a gente chega naquela empolgação de querer, ah, eu quero resolver minha pálpebra, aproveita que eu estou deitada, opera tudo de frente. Olha, gente, eu realmente acho que dinheiro não é tudo e eu iria levantar obrigada, beijo, tchau e iria na crise. Ô, Tua Cris, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma amiga minha. Chama Silvia. Eu tenho uma amiga minha, não, eu tenho uma amiga minha que ela me pediu para fazer uma pergunta para você. Lipo de pepeca. Não viu? Existe? Não existe. Não existe. É uma coisa que eu faço com uma certa frequência, sabia? Sério? Faço quase sempre quando eu faço a abdominoplastia, quase sempre, porque realmente o púlbis fica mais gordinho e aí eu faço a lipoaspiração naquela região e já fiz em alguns pacientes exclusivamente isso. Quando o paciente não quer fazer a abdominoplastia, mas quer fazer realmente a lipoaspiração naquela região. É, dá para fazer. Não, mas não perguntei, não foi eu que perguntei. Não foi ela que perguntou, não, tadinha. Não, não falei para você. Eu achei que era importante. E prótese? Essa semana, a gente viu na internet, é meio fútil, mas é curioso. Uma influencer que ela colocou, não sei se era prótese, um preenchimento na pequeca mesmo lá, para ficar um pequecão. Acho que é um preenchimento. Existe prótese para aquela região, é preenchimento? O que é aquilo? Não, prótese não. Pode fazer preenchimento ou com gordura, ou com ácido alerônico também. São coisas que a gente consegue preencher essa região. Fica preenchida. É, fica preenchida. No glúteo também? Também, também. No glúteo, eu só faço e só gosto de preenchimento com ácido alerônico ou gordura, tá? Eu não gosto de preenchimentos que não tem absorção, que é o metacril, o PMMA, o que for, eu não gosto. Eu já tive bastante pacientes que me procuraram com problemas nessa região e é uma coisa muito difícil de resolver, tá? Então, eu não faço. E aí, eu uso. Quando o paciente quer aumentar o glúteo, tem três opções. Prótese de glúteo, que é uma boa opção. Lipo enxertia, que é uma ótima opção quando o paciente tem gordura, que tem paciente que quer aumentar o glúteo, mas não tem gordura, é seca, e aí não tem de onde tirar. E a outra opção, que é uma coisa mais recente, são os ácidos alerônicos corporais. Corporais? É. Que é a mesma que a gente coloca na face, na boca e tal, corporal. E aí você faz aumento do glúteo com produto que em um ano e meio, dois anos, vai ser absorvido. Então, não tem risco para o paciente. É mais tranquilo de fazer. Ah, sim. Doutor, encapsulação, encapsulamento? Encapsulamento. Encapsulamento de próteses. Fala sobre isso para a gente. Então, quando a gente coloca um corpo estranho dentro do nosso organismo, pode ser qualquer coisa. O corpo, ele sempre forma como se fosse um escudo protetor. Esse escudo protetor é a cápsula. Então, você colocou uma prótese de mama, toda prótese, a sua tem uma cápsula. Mas a cápsula, geralmente, ela é fina. Ela é uma cápsula bem fininha. E qual é o problema que isso pode acontecer ao longo dos anos? Essa cápsula, que é fina, ela pode se tornar espessa e formar a contratura capsular, que é o problema que a prótese pode dar a longo prazo. É pequeno, assim, gira em torno de 2%, mas pode acontecer. Antigamente, tinha aquela história, cada 10 anos tem que trocar a prótese. Hoje, só troca a prótese se der a contratura capsular. Entendeu? Então, assim, toda a mama, toda a prótese vai ter uma cápsula, mas é uma cápsula fina. Quando essa cápsula fica espessa e começa a doer, aí é chamado de contratura capsular. E tem vários graus, de 1 a 4. No grau 1, você não precisa trocar, você só acompanha, faz medicação. No grau 2, você só acompanha. No grau 3, ele começa a doer. E aí, você tem a indicação de trocar, porque dói. Não é só porque ela está mais dura, é porque ela está começando a doer. E a indicação de trocar. A gente remove a cápsula com a prótese em monobloco, tira tudo, e aí coloca uma nova prótese. E aí pode trocar de plano. Se estiver embaixo da glândula, pode botar embaixo do músculo, pode tentar fazer algumas outras coisas. É bem tranquilo a cirurgia de prótese de silicone em monobloco. Sim, é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia com potencial de sangramento baixo, mas é uma cirurgia também com uma expectativa muito alta, porque o paciente quer ficar lindo, o paciente não tinha nada, ela quer ficar linda. Então, a expectativa é muito alta, a responsabilidade é alta. Ela é uma cirurgia tranquila, mas é uma cirurgia com uma responsabilidade alta. Por causa da expectativa do paciente. Exato. Doutor, quem tem flacidez na barriga? Como resolver? Então, flacidez na barriga é um problema. A gente tem assim, a coisa que resolve completamente a abdominoplastia. O paciente teve dois filhos, amamentou, e aí tem aquela barriga flácida. O paciente não tem só flacidez de pele, geralmente ele tem flacidez de pele e de músculo. Então, o que vai tratar a flacidez de pele e de músculo? A abdominoplastia. Que você remove a pele, descola até lá em cima, dá ponto no músculo, que é uma aplicatura do músculo reto abdominal. Então, você coloca o músculo no lugar e bota a barriga mais para trás e puxa a sobra de pele. Então, você resolve a flacidez muscular e a flacidez de pele. Poxa, doutor, mas eu não quero fazer de jeito nenhum a abdominoplastia porque eu não gosto da cicatriz. É uma cicatriz longa. Não tem jeito. A cirurgia plástica é sempre uma troca. Você vai trocar uma coisa que te incomode e uma flacidez por cicatriz. Sempre. E a cicatriz, ela vai ficar na prótese de mama é uma cicatriz de 4 centímetros. Beleza, não incomoda tanto. Na mamoplastia já é uma cicatriz mais longa. No abdominoplastia é uma cicatriz mais longa. É, em toda essa região, né? É, geralmente vai ali de cristilíaca a cristilíaca. Não tem a mini agora que fala? Sim. A mini abdominoplastia, na verdade, ela vai ser uma cicatriz bem menor do que a abdominoplastia, mas ela também não resolve a flacidez toda porque ela não vai tirar aquela pele de cima do umbigo e ligar até lá embaixo. Só? Para você ter uma ideia, a cirurgia de abdominoplastia ela remove em torno de 20 centímetros de pele. Centímetros? É, 20 centímetros de pele. A mini abdômen vai remover 5, 7 centímetros de pele. Então, se o paciente tem muita flacidez, não tem como. Ela vai ficar insatisfeita. Vai ter uma cicatriz menor do que a do abdômen e vai continuar insatisfeita. Entendeu? Mas hoje, no mercado, tem muita tecnologia com o intuito de ajudar a paciente que tem pouca flacidez, que ela não quer cicatriz. Aí tem o Renúvel, tem o Body Tight, tem várias coisas novas que tem esse objetivo de fazer a retração da pele e você não precisar remover pele. Pô, mas aquele paciente que tem aquele abdômen avental vai adiantar? Não. Esse não tem jeito. Esse vai ter que fazer abdômenoplastia. Então, a mesma coisa se aplica para quem tem muita flacidez em pele. Eu digo assim, por exemplo, na perna. é uma pessoa que é ex-obesa, que aí ela precisou, perdeu muito peso e a pele não voltou. Como conseguir tirar essa flacidez da perna, dos braços, por exemplo? Nos últimos anos para cá, apareceu esse paciente que é o paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não existia há 40 anos atrás. Ela começou há pouco tempo, relativamente pouco tempo. E aí, surgiu essa classe nova de pacientes que perderam 50 quilos. Sim. 60 quilos. Já operei e a paciente perdeu 110 quilos. Então, assim, não tem jeito. Esse paciente, ele vai ter que ter cicatriz. Não tem para onde a gente fugir. Ele vai trocar a flacidez que incomoda por cicatriz. E muitas vezes, não é só a flacidez, a estética. Muitas vezes, é a função. O abdômen avental, se ele for muito grande, vê muita sobra de pele, ali causa mau cheiro, causa micose, causa assadura. Então, assim, você vai melhorar a função, vai melhorar a higiene também do paciente. Então, hoje a gente está operando pacientes que perderam 100 quilos, que perderam 70 quilos. Então, assim, infelizmente, a gente vai ter que trocar essa sobra de pele por uma cicatriz. Esses pacientes, eles ficam geralmente com cicatriz no braço, que faz o lifting de braço, faz cicatriz na mama. Alguns fazem cicatriz no abdômen circunferencial, que faz a abdominoplastia na parte superior e faz na parte posterior o lifting de glúteo. Ele suspende a região glúteo. E também a cicatriz na coxa, que é o lifting das coxas. Que legal. Então, dá para reparar todo o corpo se quiser. O problema é a troca por cicatriz, que eu acho válido. Dependendo do caso, eu acho muito válido a troca. E cicatriz, tem como sumir? A cicatriz, ela nunca some. Ela vai estar sempre ali. Pode melhorar. Pode melhorar. Geralmente, eu passo, uso a cola durante a cirurgia para tentar tirar a tensão da pele. No pós-operatório, a gente usa fita de silicone, pomada de silicone, laser CO2 fracionado. A gente faz tudo para tentar deixá-la o mais fino possível. Sim. Mas ela vai estar sempre ali. A cicatriz, ela não some. Ela melhora. A minha é tão fininha aqui embaixo. Sim. Mas ela está aí. É porque o próprio seio, ele tem uma quedinha natural dele, bem pouquinha, que faz. Ele sumiu com ela, você nem vê. E, assim, a arte da cirurgia plástica não é não ter cicatriz, é esconder a cicatriz. Então, você vai fazer um lifting de face, por exemplo, você vai colocar a cicatriz bem colada na orelha, num local que você já tem uma dobra natural e aí você esconde na dobra. Você vai fazer a blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, você coloca bem no sulco pálpebral, que quando o paciente abre o olho, a cicatriz não aparece. Você vai fazer a prótese de mama, você coloca no sulco da mama, porque a cicatriz não aparece. Então, são alguns macetes que a cirurgia plástica criou para tentar esconder. A própria abdominoplastia, a gente coloca a cicatriz posicionada na linha do biquíni da paciente. Então, ela coloca um biquíni, não aparece a cicatriz. Ela bota uma calçadinha e não aparece a cicatriz. Ah, mas se ficar nua, aparece? Aí aparece. A cicatriz, ela está ali, mas você consegue esconder. O objetivo da cirurgia plástica é esconder as cicatrizes. Mas, hoje em dia, eu já vi até umas maquiagens que você passa, assim, com spray no corpo, que é só, mas se você quiser fazer uma gracinha, só passar uma maquiagem, já foi. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Muitas mulheres que tomam hormônio têm a parte íntima, às vezes modificada, por conta de hormônio, crescem os grandes lábios ali. Tem uma cirurgia chamada nifoplastia, certo? Sim. Explica um pouquinho sobre isso para a gente, doutor. Então, a nifoplastia, o objetivo da nifoplastia é melhorar os pequenos lábios. Então, geralmente, esses pacientes, ele tem os pequenos lábios muito aumentados, muito maior do que os grandes lábios. E o normal é que os pequenos lábios sejam menor. Até o nome já diz, pequenos lábios. É para ser menor do que os grandes lábios. E aí, nesse caso, a gente faz só a remoção desse excesso de pele, deixando mais interessante. Mas o que acontece? Muitas pacientes que usam anabolizante, elas têm aumentado também o clitóris. E isso é um problema um pouco maior por conta da sensibilidade. Porque o clitóris é o que dá a sensibilidade. Então, isso é uma área um pouco mais complicada de mexer. A gente consegue até algumas coisas de pontos laterais para tentar colocar ele um pouco mais para dentro, embutir um pouco o clitóris, mas sem mexer nele, sem diminuir o tamanho. Porque senão você diminui a sensibilidade, diminui o prazer e aí não justifica uma cirurgia. Espera aí. Então, as mulheres que tomaram anabolizante, que tiveram o clitóris aumentado, dependendo do tipo, de quantidade, do tamanho que ele aumentou, não tem jeito. Não tem jeito. Dependendo. Não volta. Não volta. Isso é uma sequela que o anabolizante deixa na mulher que não volta. Algumas sequelas não voltam. Cri, cri. Vamos lá, então. Doutor, eu ia perguntar agora para você simastia. O que é? Então, simastia é a junção das mamas. A mama, o normal da mama é nesse suco interglúteo ter esse vão entre uma mama e outra, dividindo. A simastia, ela pode ser congênita, tem paciente que já nasce assim, ela tem essa simastia, ela tem isso aqui mais alto, ela pode ser causada por uma cirurgia de prótese de mama, que a prótese foi mal posicionada ou foi muito grande para o tórax da paciente, que aí ficou encostando um lado no outro. Ela pode ser causada por uma prótese que realmente deslocou, que a prótese ela pode dissecar, a prótese de repente ela é um pouco menos rugosa e ela disseca e as duas próteses conseguem quase se encontrar. Tem simastia que é total, que você abre de um lado e ela passa para o outro lado. Tem simastia que não, que só tem aparência. Isso é uma coisa muito difícil de tratar, não é uma coisa fácil de tratar. Mas tem solução? Tem solução, tem solução. Eu tenho operado cada dia mais esse tipo de cirurgia e geralmente a estratégia que eu uso, primeiro é entender o que está acontecendo. Já tive casos de eu precisar restruturar toda a lateral de um lado e do outro para refazer o local onde a prótese de mama fica. Já teve casos que eu tirei a prótese embaixo da glândula que estava comunicando e coloquei embaixo do músculo num novo estojo e ficou legal. Já teve casos de eu ter que remover pele, fazer uma lipoaspiração nessa região. Então, assim, é um tratamento complexo, não é tão simples, mas tem solução. Isso é o bom que tem solução. O Edu ia fazer uma pergunta sobre hipertensão, não é, Edu? Os hipertensos e diabéticos podem fazer cirurgia plástica? Sim. Todos os pacientes se estiverem com a doença controlada, eles podem fazer cirurgia plástica. Então, assim, quando ele chega na primeira consulta, eu peço uma bateria de exames. Bateria. Exames de sangue, raios de tórax, eletro, duplas de membro inferior, avaliação do cardiologista, avaliação de cirurgião vascular, várias coisas. E aí a gente consegue mapear como esse paciente está. Quando ele volta para a consulta, ele já volta com o risco cirúrgico, que é a avaliação do cardiologista. Dependendo dessa avaliação, ele está liberado para a cirurgia ou ele não está liberado para a cirurgia. Se o paciente está liberado, quer dizer que ou ele é saudável 100%, não toma nada, ou ele tem uma doença controlada. Hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, qualquer doença, mas tem que estar controlada. Se a doença está descontrolada, aí ele volta para o médico para ele controlar a doença para depois poder operar. Então, assim, eu nunca vou operar um paciente que esteja com uma doença descontrolada. Ele tem que estar apto para operar com a doença completamente controlada. Entendeu? Mas, se tiver, super tranquilo para operar. Eu opero bastante paciente hipertensão diabético. E tem uma idade máxima, assim, 60 anos. Posso operar? Posso botar um peitinho, assim, de garota? Eu vou te dizer, eu operei, há dois meses atrás, uma senhora com 97 anos. Oi? 97 anos. É. Não sei se ela vai estar me ouvindo, não deve ter Instagram, mas eu operei com 97 anos. Mas por quê? Ela tinha uma coisa, uma doença chamada ectrópio senil. Ah, sim. Ela tinha, o olho dela era assim, por conta de flacidez mesmo da idade. E aí, eu coloquei o olho no lugar, Tirei um pedacinho do tarso, que é uma coisa aqui, fiz uma cirurgia para colocar no lugar e melhorar isso, porque isso estava causando irritação, vermelhidão, o olho dela estava muito vermelho, estava com ardência. E aí, quando eu fui operar, ela falou, doutor, sei que você vai fazer isso aqui, mas tira a pálpebra superior também para eu ficar mais bonito. Que tudo. E aí, eu operei. Ela ficou ótima, super lúcida, advogada, ela é advogada, com 97 anos. Que tudo. Super lúcida, operou. Atua como advogada? Ah, não, hoje mais não, mas assim, completamente lúcida. Ia sempre ao consultório com a filha, que é uma enfermeira, e ela falava tudo. Porque é normal, quando vai uma senhora com a filha, a filha fala tudo. Qual a medicação que a senhora toma? A filha está sempre falando qual a medicação. No caso dela, ela falava tudo. A filha ficava do lado só concordando e ali acompanhando a mãe. Muito maneiro. A gente vai ficar assim, senhor Veitor. Se Deus quiser. Vamos velhinha lá no consultório. Essa é a minha dúvida, porque a minha avó tem 73 anos. E ela tem o maior desejo de botar uma prótese. Eu falo, vó... Ela pode pôr? Eu falo, vó. Qual a idade dela? 73 anos. Não é proibido. Não é proibido. Se ela estiver com a saúde legal, se ela estiver com as doenças controladas, não tem porquê não. Aprovou no risco cirúrgico, tudo bem. Era isso que eu ia perguntar, porque a minha mãe tem 71. E ela é doida pra fazer, só que abdômenoplastia, porque ela tem uma... Uma barriga tipo de... Avental, né? Sim. E aí eu não deixo não, porque eu fico morrendo de medo. Eu fico morrendo de medo. Muitas vezes, a gente tem um paciente de 60 e poucos anos, 70 anos, com os exames melhor do que os pacientes de 25. Toma. Assim, depende... Não, mas depende muito de cada um, né? E por isso que a avaliação é individual, porque a gente tem que ver exatamente cada um. Na segunda-feira passada, eu operei uma senhora de 80 anos. Saúde toda certinha, tinha hipertensão leve, mas controlada. Eu operei tranquilo, tirei os pontos segunda... Terça-feira agora, ótimo. Mas isso acontece muito com casos como o da Silvia. Ela é louca pela mãe, óbvio, né? Apaixonada. E aí a mãe dela quer fazer cirurgia. E já falou isso comigo várias vezes. E ela fica, não, não, porque ela tem medo. Tem medo pela mãe. É normal isso, né? Normal. Sabe uma curiosidade? A maioria dos maridos, eles não querem que as mulheres operem. Eu sei. A maioria. Mas não é por ciúme, eu vejo isso, não é por ciúme, é porque eles se satisfazem, eles estão satisfeitos com o que eles estão vendo. Na verdade, o homem se satisfaz mais com as mudanças do tempo, tá? Então, eles vão na consulta, chegam, conversam, mas você vê nitidamente que é uma cirurgia que ela quer fazer e que ele não concorda. Então... E está tudo bem. Isso é o meu dia a dia, assim. E eles falam assim, eu falo, pô, bicho, eu vou te falar a real, assim, eu tive que operar a minha mulher e eu também achava que ela não precisava. Então, estamos juntos. É isso aí. O Igor, quando eu fui colocar a próstata de silicone, ele falou, não precisa, tá lindo assim, mas eu quero. E ele não queria. Eu acho que eu fui, eu chamei ele no dia, acho que foi, falou assim, vamos sair para comer e aparecer lá no teu consultório. Não, teve um caso curioso de uma paciente que eu entrei no quarto para marcar, geralmente eu vou no quarto antes da cirurgia para marcar e está o marido me encarando, porra, com uma cara feia. Aí, pô, marquei, tudo bem, prazer e tal. Aí fui para o centro cirúrgico. Cheguei no centro cirúrgico, falei, cara, o que é teu marido? Ele falou, doutor, ele descobriu agora de manhã que eu ia operar. Ele está muito revoltado. Eu falei, porra, obrigado, podia ter falado para ele antes. Adoro. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Há um tempo atrás eu trabalhei com uma artista aí, há um tempo atrás não, já tem nove anos, mais ou menos, e ela colocou uma prótata de silicone numa clínica clandestina. Hoje em dia, ainda é muito normal ter essas clínicas clandestinas por aí? Sim, infelizmente. É muito difícil essa fiscalização, porque se a clínica não é credenciada como hospital, ou se não está legalizada a vigilância sanitária e tal, os órgãos competentes não têm nem como visitar. Vai ser uma denúncia, vai ter que ser uma denúncia para alguém chegar lá. Então, hoje o mais comum que eu falei é a hidrolipo. Então, qualquer consultório vira uma clínica de hidrolipo. E esse é o problema, esse é o risco do procedimento. Mas uma pessoa sem ser médica, ela consegue colocar uma prótese de silicone? Acho que dificilmente sem ser médica fazer alguma cirurgia conseguiria. Mas, de repente, tem um médico que não é cirurgião plástico, mas tem uma vivência ali, acompanha alguém, aprende a fazer e faz. Faz. E de uma forma clandestina também. E o risco de morte é de 100%, né? Sim. Porque não tem... Eu lembro que não tinha nenhum suporte. Gente, pelo amor de Deus. E foi horrível. Foi horrível. Eu não gosto nem de falar nisso, porque as pessoas estão colocando a vida delas em risco realmente. Aqui, coloca aquele óleo, né? Uma vez eu vi uma reportagem, uma vez, uma vez, óleo de garrafa que eles colocavam mesmo. Na mama, no glúteo. Aquele negócio derrete depois e dá para o corpo todo. Que loucura. Assim, o senhor como médico deve ter muitas histórias. Mas, nesse caso que eu passei, eu saí dessa clínica clandestina sem nenhuma receita. Sem nada. Tomou uma anestesia local e, quando passou o efeito, gritava de dor. Eu saí desesperada numa farmácia em São Paulo para comprar remédio. Falei, olha, eu estou com uma pessoa que botou uma prótese, eu preciso de remédio antibiótico. Não sabia nada. Eu tinha 19 anos. E ela ficou bem? Não, hoje está bem. Ficou bem, graças a Deus. Mas, assim, mas dor... Mas o pior, porque botaram um dreno e o pior disso tudo é que dois dias depois a gente foi fazer um show, entramos no avião, teve que tirar o dreno. Caramba. Aí é a outra pergunta que eu faço para o senhor. Com quanto tempo eu posso andar de avião? Eu posso fazer uma cirurgia plástica e andar de avião? De navio? Sim, eu geralmente peço para os meus pacientes ficarem pelo menos duas semanas. Eu tenho operado muitos pacientes de fora do Rio, alguns de fora do Brasil. E eu peço para pelo menos ficar duas semanas aqui. e quando vai voar eu faço sempre um anticoagulante, que é uma injeção que ele faz com que o sangue não coagule para não ter risco de trombose, embolia pulmonar. Então, eu faço isso para o paciente viajar com segurança depois de duas semanas. Eu peço pelo menos duas semanas. Duas semanas. Doutor, falando em trombose, não é sobre cirurgia plástica não, agora é só uma dúvida mesmo como paciente. A gente vai fazer uma viagem agora para os Estados Unidos e são em média 14 horas de avião. É muito comum que as pessoas falem sobre trombose, em você ficar muito tempo sentado. Isso é um mito ou é verdade que pode acontecer? A trombose, ela na verdade é uma coagulação do sangue na perna. Você tem um vaso, o vaso ele fica parado, aquele sangue acumula ali e ele faz um coágulo. Isso é trombose. Então, para evitar a trombose num voo desse, o que eu recomendo? Usar meia de compressão, porque a meia ela não deixa o seu vaso estender, o vaso ele fica mais colabado, com isso não fica muito sangue naquela região e andar, sempre que puder andar, não parar. Andar dentro do avião? Dentro do avião. Então, decolou, liberou para andar, anda, vai no banheiro, senta, daqui a pouco, duas horas depois, uma hora depois já anda. É isso que os velhinhos ficam andando. Sabe o que eu já fiz uma vez num voo daqui para o México? Fiquei de saco cheio. Fiquei fazendo passado no ônibus, no ônibus, no avião. Fiquei fazendo passado. Eu fiquei igual uma doida. O pessoal vai olhar, vai olhar, olhar, olhar. É um saco, fica parado, gente, não consigo. Vocês tinham que pensar num treino. Vamos fazer um treino, Dentro do avião. Ela vai viajar comigo para os Estados Unidos. Essa era maneira, treino para o avião. Entendeu? Dentro do avião. Vamos passar essa coisa naquela porra. Melhor não, melhor não, pelo amor de Deus. Para a gente poder fechar, eu acho que as mulheres têm muita curiosidade nisso. Botox, fio de PDO, preenchimento no rosto. Fala um pouco para a gente sobre técnicas para rejuvenescimento. Eu adoro esses procedimentos. Também. Faço bastante lá no consultório. Então, assim, tem várias etapas e várias idades. O ideal, o ideal, é não deixar a ruga marcar. Porque depois que marca, é igual o guardanapo. Quando você amassa o guardanapo, você nunca mais vai conseguir esticar ele. Pega um papel e amassa, você nunca mais vai conseguir esticar. Então, o ideal é fazer algumas coisas que atuem na prevenção dessa ruga. O botox é uma das melhores coisas de prevenção de ruga, porque ele paralisa o músculo, faz uma paralisia flácida e faz com que o músculo frontal, orbicular, ele não contraia. E com isso, ele previne a formação daquela ruga mais profunda. A ruga, depois que ela ficou profunda, é mais difícil de tratar. Então, coisas muito legais para o envenencimento. Botox, número um, eu gosto muito dos bioestimuladores, que hoje está a grande moda que entra o ácido polilático, o hidroxapatita de calça, que é o Sculptra, o Radiesse e tal. Por quê? Porque eles vão estimular o colágeno e também evitar com que a pele fique flácida. Então, isso pode começar mais precoce. O paciente com 30 anos pode fazer, deve fazer. Porque com 30 anos, você já vai estimular o colágeno para não... com 40, você não está com a pele muito flácida. Então, você já começa a estimular mais cedo. E aí, entra os preenchedores. Os preenchedores, eles têm um pouco de mito. As pessoas têm muito medo da harmonização facial por conta dos casos mal sucedidos. Então, você vê aquela paciente com aquela cara esquisita, com um alar muito preenchido, com a boca enorme e tal. Aquilo assusta um pouco. Mas, assim, o preenchimento, fazendo com a técnica bacana, usando pouco produto, aos pouquinhos, a gente vai fazendo aos poucos. Fica muito maneiro. O resultado é muito legal. Então, assim, e resvenece demais, assim. Você realmente reposicionar o malar, você melhorar o suco nasogeniano, melhorar a olheira, dar aumento no lábio, projetar um pouquinho mais o queixo. Tem que ser muito de leve, muito sutil. O mais maneiro da cirurgia plástica, dos procedimentos de resvenecimento, é a pessoa não perceber o que você fez. A pessoa fala, pô, o que você fez? Você acordou melhor, você está mais bonita, o teu olhar está melhor. Isso é que é maneiro. E quando a pessoa fala, você fez a harmonização, né? É porque ela viu, tem problema. Assustou. Quando a pessoa do lado pergunta se você fez a harmonização, é porque está errado. O maneiro é quando a pessoa chega e fala, o que você fez na pele? Você fez esculptor, ela está achando que você está com uma maquiagem diferente. Não foi a maquiagem, foi o estímulo de colágeno, melhorou o vigor, melhorou a flacidez, melhorou a qualidade. Isso é maneiro a sua pele. Isso é que é maneiro. É você não perceber o nariz. Pô, se o nariz é bonito, aí você fala, mas eu operei, mas nem parece plástica. Isso é um elogio para mim. Sim. Quando o paciente fala que, pô, ninguém percebeu que eu operei o nariz, eu falo, caramba, isso é maneiro, isso não é ruim. Isso é o meu maior elogio. É o paciente estar mais jovem, estar com uma cara descansada e não parecer que fez nada. Isso é que é o grande lance. É um rosto saudável. Exato. Sem ser artificial. Quando eu competi em 2018, eu fiquei com muita flacidez no meu rosto. Foi quando você começou a cuidar de mim. Eu tinha isso aqui meio caído depois das competições. Aquilo me incomodava muito. Então, a gente começou a fazer o Sculptra. Sim. Agora, já com 31 anos de idade, eu coloquei dois fiozinhos que deu uma... Nossa, melhorou muito a flacidez. É bem legal. Porque eu fui fazendo procedimentos bem sutis e hoje, quando eu olho uma foto minha de 2018, olho uma foto minha hoje, me sinto muito mais jovem hoje. Absolutamente mais jovem. Mas, exato, é fazendo sempre aos poucos. Bem aos poucos. Para não dar uma mudança radical, para ficar com aquele olhar de dormir bem, sabe? Acordei bem. E as pessoas falam, você está com a cara boa, está bem descansada. Isso é que eu acho legal desses procedimentos. É não aparecer. Não ser agressivo. Exato. É igual o Botox. Eu acho que eu faço o Botox desde que eu tinha 24 anos de idade, 25. Eu sentia um pouquinho de incômodo, mas, assim, era bem devagar. A médica, na época, ela falou assim, me faz Botox preventivo. Isso existe? Existe. Existe. É para não deixar formar a ruga. Eu não tenho rugas no meu rosto. Porque depois que a ruga forma, e forma aquele vinco, aí não tem jeito. É mais difícil. Aí você tem que preencher, aí você tem que estimular a colágena, aí você tem que fazer o Botox. E é mais difícil. E nunca sai. Nunca sai. Ele sempre melhora, mas não resolve 100%. E só para fechar, uma vez eu fiz na sua clínica um laser maravilhoso que tirou mancha da pele depois de meios de mal. Dá para explicar um pouco sobre esse laser para a gente? Esse é o laser CO2 fracionado. Muito bom. Um dos lasers que eu mais gosto, assim, de fazer. Porque realmente ele faz dois tratamentos. Ele faz o tratamento como se fosse um peeling. Então ele limpa a pele de poros, sei lá o quê. Aquela parte melhora o tamanho dos poros, diminui os poros, melhora a mancha. E ele também faz como se fossem uns furos na derme com o laser. E isso estimula o colágeno. Então você age de duas formas. Melhorando a aparência e melhorando a flacidez. Então é bem legal. Bem legal mesmo. Eu adoro. Junho, estou lá fazendo. É, o inverno é uma época muito boa. Porque é um laser que você não pode pegar sol. Então você vai ter que ficar pelo menos umas duas semaninhas sem sol. Então é época de praia que tem esse problema para quem gosta de praia. Alguma pergunta, Silvia? Não, só dizer que eu vou criar coragem para ir lá. Vamos lá. Fazer meus procedimentos e de repente levar minha mãe. Leva sua mãe. Aí, ó. Só convencida. A gente tem que confiar na pessoa que a gente... No médico, né? A gente tem que sentir uma certa firmeza de me se fazer. Dá para operar dois narizes um dia? Dá. Geralmente eu faço. Eu faço também. Ih, ó. Aí, ó. Dois clés. E prótese junto? Ah, nariz e prótese. Não, só o nariz. Porque aí eu vou contigo. Mas a Silvia, sabe o que ela falou? Que o dia que ela vai fazer o nariz, que ela quer que ele coloque os fios e faça a boca. Porque ela é muito frouxa. Então ela prefere que... Fazer anestesiado. É, anestesiado. Dá para fazer? Ah, eu fiz essa semana. Uma paciente anestesiada. Ela anestesiou. Eu fiz o nariz, fio e lipo enxertia facial. Mas também quando acorda, morreu, né? Não. Porque é muita dor, deve ser. Não, amiga. O pós, o pós. Para de botar medo, cara. Porque o fio dói. O nariz dói. Não dói, amiga. Não dói. É incômodo. É incômodo. Pensa na tua beleza. O teu botox está maravilhoso. Você quer ver um exemplo? Quando eu operei o nariz, eu não sentia dor. Eu sentia incômodo. Qual era o incômodo? É o incômodo de você, às vezes, querer respirar pelo nariz e ter meleca entupindo. Era esse o meu incômodo todo na minha cirurgia. Depois que ele tirou aquele caninho de dentro, o sprint de dentro, minha vida era outra. Eu dei uma respirada, parecia que eu nunca respirei na vida. A minha respiração mudou absurdamente para melhor. Melhora mesmo. Porque quando ele fez o meu nariz, ele falou assim, você tem um pouco de desvio. Na verdade, tinha um desvio bem grande na hora da cirurgia, ele percebeu. Nossa, melhorou muito a minha qualidade. Eu acho que... Porque, na verdade, a gente faz o nariz associado à septoplastia, né? Então, é uma rinoceptoplastia. Você melhora a parte estética e melhora a parte funcional também. Esse é o objetivo. Nariz bonito, respirando bem. Vontade eu tenho. Não vou. Tem criaturas. Deixa eu te falar uma coisa. Opera em setembro, que eu vou viajar. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Por quê? Eu vou me casar em setembro até o convite, tá, amigo? Calma. Eu vou mandar lá para você. Porque eu vou viajar em setembro. Aí, eu vou estar 15 dias fora. Você opera, que quando eu voltar, você já pode voltar para a aula. Está vendo? Já é um caso dispensário. Quer mais uma pergunta do... Não, estou satisfeito. Meu amigo, muito obrigada. Foi um prazer. Não só pelo podcast, mas por cuidar de mim e da minha família há tantos anos. A crise, você, quando se tornar paciente dele, você vai entender que ele não vai ser só o seu médico, ele vai ser o seu amigo, o amigo da sua família. A gente vira uma família, não tem como. Todo mundo que eu vejo lá fala de você com muito carinho. É diferenciado. Parabéns pela sua família com três filhinhas lindas. Beijo para a sua esposa. Beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo dia de hoje. Quer deixar algum recado para a mulherada? Foi um prazer. Um prazer tirar dúvida, cuidar de você. Daqui a pouco, cuidar da Silvia. E, poxa, dizer só para ter muito cuidado na hora de escolher. O profissional é importante. É importante entrar no site da Sociedade de Cirurgia Plástica. Ver se o médico é credenciado. Ver se o médico é membro da sociedade. Ver se o hospital que ele vai operar é um hospital legal. Se é credenciado. Se tem CTI. São coisas importantes. Eu acho que a paciente tem que ver. Então, foi um prazer aqui poder esclarecer e tirar algumas dúvidas de todo mundo. Então, me sinto honrado. É isso. Essa foi mais uma edição do De Cara Cabraba Podcast. E agora, a gente só vai voltar em junho com o nosso podcast porque estaremos fora, né, Silvia? Viajando nos Estados Unidos com muitos vídeos para você aqui no canal do YouTube. Acompanhe a gente aqui. Vai ter muita coisa nova. Inclusive, um monte de treino com muitas pessoas famosas que vocês gostam que a gente sabe. Um beijo. Até junho vendo vocês aqui. Tchau, gente.